Se eu fosse contar um segredo de Angel, vamos ver um segredo. Segredo de Angel eu não vou poder contar, porque se eu contar não seria um segredo, né? Não sei, é se sentir bem consigo mesmo, eu acho. Você precisa ter confiança. Se você não tiver confiança, você não pode me enxergar o sexo. Você precisa, é tudo sobre o dentro. Olha, eu adoro usar um blushzinho, assim, cremoso nas bochechas para dar uma vida, uma corzinha. Ah, eu acho que tomar um sol é bom. Eu acho que se exercitar ajuda bastante. Essa pele linda, maravilhosa, bronzeada. Bom, o nosso segredinho é aquele que a gente gosta de fazer um body paint daqueles, uma pintura no nosso corpo para esconder todas as imperfeições. Porque a gente trabalha muito, muitos voos e como você sabe agora em Nova York está inverno, então não tem sol para tomar, não tem como ficar bronzeada naturalmente. E a gente chama a nossa brasileira queridona, Marta, para fazer a nossa maquiagem, né? Porque as brasileiras são, ó, espertas. Eu sou contra fazer bronzeamento artificial. É uma coisa que eu não gosto de fazer, acho que faz super mal para a saúde, para a pele. Se você está saudável e está bem consigo mesma, tudo fica bem em você. A gente passa uma base que tem uns 3, 4 tons mais escuros do que nós estamos. Um shimmer, assim, um brilhinho no corpo sempre ajuda. Depois é passado um óleozinho para aquilo ficar com uma cara não de pele seca, né? Que não é bonito, ficar com uma cara de uma pele mais sedosa. E tudo é sobre sentir-segurado e ter aquele autoconhecimento de que você é aquela mulher sexy. Então, definitivamente, a confiança é a clave. Independente do seu corpo, do seu biotipo, eu acho que você tem que estar segura. E para estar segura, eu acho que tem que estar saudável, né? Tchau, tchau.